A seguir, Encontro com o Esporte. Oferecimento Troller Contabilidade. Olá, boa noite! Nós começamos mais um Encontro com o Esporte, hoje comigo. E eu não vou ter a presença do Gasparotto, que teve que se ausentar hoje por alguns problemas pessoais. Mas, eu não estou sozinha. Eu tenho aqui comigo o Adalto Azevedo e o Everton Giovanella. Que são dois craques do futebol também. E hoje o Adalto também apresenta um programa na TV. O Everton vai falar um pouco sobre o Lajadense. Boa noite! Boa noite! Muito bem, mas antes de tudo, nós vamos agora saber quais serão as rodadas do esporte aqui no Vale do Itacoari nesse final de semana. Confere! O domingo é dia de final do Regional Sertel. E no Estádio Florestal, a disputa é entre União de Carneiros e União Santandré. O jogo começa às 17 horas. Já no Mini Futebol do Clube Tiro e Caça, os confrontos serão entre o Só Bala e o Atlanta Cosmos na 1ª Divisão. A Fuse e Só Futuro Knight na 2ª Divisão. Toca Fogo e Metralhas na 3ª Divisão. E Coroas Mirins contra o Quase Nada na 4ª Divisão. Já no Clube 7 de Setembro, a final será entre a equipe do Tabajara contra a Galera. No Futsal, a Alaf joga contra a Aço Eva de Venâncio Aires no dia 7 de dezembro, aqui em Lajado, no Ginásio do Claudião. Os velhinhos Bom de Bola, do Master Lajado, jogarão contra o Bento Master, lá em Bento Gonçalves, neste domingo, dia 5. Muito bem. E o que vocês acham desse amador de Lajado, com dois times de Lajado na final e no Florestal? Por que você acha que vai ser no Florestal esse jogo? Você acha que é muito problema de briga? Eu acho que é melhor para todos. Melhor para os jogadores, melhor para o público, que terá mais acomodações. A segurança maior, vai ter policiamento, enfim, é uma tomada, uma iniciativa correta, jogar no Florestal. E quanto ao jogo, não dá para dar palpite. Os dois times são muito bons. E no Master Lajado? O Master Lajado está numa situação mais difícil. Está difícil, né? Tem que ganhar lá com muitos pontos de diferença, eu acho que não vai ser dessa vez. Tem que fazer saldo de gols, mas o time de Bento Gonçalves é uma seleção do Estado, né? Então é bem mais difícil. E falando um pouco sobre os mini-futebol, que agora no sete tem a final, né? Que acaba. Tu joga no sete? Eu estou no time que está na final, Tabajara. No sete o Everton pode falar melhor do que eu. E tu acha que o teu time vai entrar com tudo? Vai entrar para ganhar? Ah, não, com certeza. Eles estão perseguindo esse título aí faz tempo, né? Eu estou há dois anos com eles e a gente está no segundo ano da final aí. Eu acho que o ano anterior, eu acho que também eles estiveram perto da final e querem ganhar, né? Acham que está na hora de ganhar. Então eu acho que vai ser um final bonito, o galera tem uma tradição enorme, né? É, eu sei que o galera tem uma tradição grande de vencer, já venceu vários anos. Ah, e é o melhor time, né? É o melhor time. Se for colocar jogador um a um, é o melhor time. E principalmente se vier, eles têm uma maravilha que costuma jogar com eles, que joga amador aí, está em plena forma. E tem um outro atleta também que joga amador aí, que costuma vir. Então vai ser, a empreitada é difícil, mas a gente está com as nossas armas aí, vamos lutar com as nossas armas e vamos ver o que vai dar. Batalhando. E também tem o mini futebol do Tira e Caça, né? No Tira e Caça, Mariana, também é uma pegada danada em todas as categorias, né? Jogos muito equilibrados, com certeza. E é bom para o público, né? Os associados dos clubes que têm a oportunidade de assistir a bons jogos. Bom, e nós temos muitas coisas nesse final de semana no esporte aqui no Vale do Itacoari, além do Regional Sertel, as finais dos mini futebol, enfim, muita coisa acontecendo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco vocês vão saber tudo sobre a Lágea Dens, o Everton vai falar um pouco mais pra gente. Também tem uma matéria que eu fiz lá no treino. Então, bastante coisa. Não sai daí, a gente já volta. Olá! A loja favorita de móveis planejados, em Lajado, deseja a todos um ano repleto de realizações. E se seu desejo é ter os ambientes da sua casa com móveis de qualidade, venha até a Favorita. Estamos prontos para atendê-lo. Agradecemos a todos os clientes e amigos que confiaram na qualidade dos manipulados, da Ciclos Farma, em 2010. Que 2011 seja um ano repleto de conquistas. O movimento faz parte da sua natureza, suas mãos, seus pés, sua respiração, pulsação, seu corpo em movimento. Venha para a nova casa de esportes da região, uma loja repleta de novidades na linha esportiva. Wilson, Nike, Riboc, Puma, Adidas. Venha inspirar-se no Centro Comercial Benjamim Lajado. Fone 3714-5410. Casa Lens Esportes. Viva seu movimento! Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue a Aquatelha 3714-3121 ou 9918-1128. Aquatelha. Piscinas e telhas. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Nós voltamos com mais Encontro com o Esporte, hoje falando bastante sobre o Lajadense. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês acompanhem uma matéria que eu fiz essa semana num treino do Lajadense, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre como está o clima entre os jogadores. Dá só uma olhada. Depois de alguns dias de descanso e tranquilidade no florestal, a equipe volta cheia de gás e querendo mostrar serviço para o técnico Benhur Pereira. O treino começou com preparação física e depois técnica. E já deu para perceber a ansiedade por bola dos novos jogadores. O clube já vem há um bom tempo aí se estruturando, se planejando. Tem princípios para contratar atletas, atletas de qualidade, com perfil profissional. E pessoas de bem, né? Pessoas que querem crescer, pessoas que querem buscar o seu espaço no futebol. E está sendo muito bom. Pessoas que têm o objetivo de crescer, é sempre bom trabalhar junto. Quero primeiro ajudar a manter o Lajadense na Série A, que é o nosso maior objetivo. E no ano de centenário, não só manter o Lajadense, mas daqui a pouco também beliscar as pontas durante o campeonato. A equipe se prepara para vários amistosos antes da estreia no Gauchão contra o Grêmio, no dia 16 de janeiro. O primeiro jogo treino será contra o time sub-20 do Aimoré, em São Leopoldo, no dia 11 de dezembro. Enquanto isso, eles ainda precisam suar muito a camisa.